Não tenta me levar pro seu lado. Eu sou famoso por ser anti-Kitty. Por mais que eu dê, tente me converter. Com licença! Olha por onde anda! Eu tô indo pra Kiss. Não entende. Quer dizer então que você fala minha língua? Bem-vinda, Kiss. O que tá fazendo aqui? Nesse avião? Ou na econômica? Os dois. Eu tô nesse avião porque eu tô indo ver a minha mãe em Los Angeles. Eu tô na econômica porque... Achei que você precisaria de um amigo. E eu achando que você nem se importou em se despedir. Talvez ele não saiba que eu não vou voltar. Ele sabe, ele é só... O Miho. A Kitty tava certa? Eu não tô interessado. Vê se se enxerga. Ela invadiu nosso dormitório pra poder matar a gente. Esse é o meu quarto! Achei que tivesse ido embora. Sabe, você é a última pessoa que eu diria que sabe cozinhar. Ou fazer qualquer coisa minimamente útil. Tem uns mini-momentos microscópicos em que eu entendo porque você é amigo do Day. Tem uma pessoa de verdade aí dentro. Valeu, Miho. De nada. Faz alguma coisa. Você me deve, Kovie. Tá bom, tá bom. Será que dá pra sair da minha vida? Confie em mim. Eu também não quero estar perto de você. Então, eu acho que... Não! Não, 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 não. Ah, meus olhos. Isso é só porque você ainda não achou o seu pai perfeito. Eu já achei muitos pares. Eu quero dizer... Que eu já vi a magia que é quando as pessoas encontram o amor. Você tá bem? Tô sim. Fuminho me ajudou. Eu teria ajudado. Eu cheguei aqui primeiro. Eu acho que eu me apaixonei por você. Um pouquinho. Muito. Um momento.